Galera, galera ó, iniciando mais um vídeo galera, e esse vídeo hoje vai ser trolando meu amigo Gato, ó, ele tá aí, chegou aí com a mulher dele, com a mulher dele tá lá na casa lá, e eu vou tentar trolar ele lá, expulsando ele da casa, entendeu? Vou dizer que eu não quero mais ele na casa lá, e vamos ver qual vai ser a dele, na hora lá que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá do meu jeito né, caladinho, com a minha treininha, medindo, pra gente ver a reação dele, e aí depois eu vou dizer que eu vou expulsar ele da casa lá, vamos lá, vamos lá, é só uma brincadeira galera, só uma brincadeira, agora eu vou expulsar ele, eu vou, porque ele já casou, hum hum, tá velho, Casou, hum hum, olha galera, olha pra que galera, quem pega a Tana Jura, oxi, opa aqui, opa aqui, opa aí galera, olha, 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 olha aí, Tana Jura, pega aí menina, Tana Jura, vai aí ó, aí só não quer apanhar, né? Rapaz, Tana Jura aqui é boia, rapaz, Tana Jura aqui é boia, meu filho Um metro e cinquenta, um metro e cinquenta, Um metro Oitenta centímetros Oitenta centímetros Oitenta centímetros Oitenta centímetros Um metro e cinquenta Olá, gente Tudo bom? Tudo bom, quero conversar com o Joe aí É, conversar com o Joe aí Pode sair, meu amigo Pode sair Conversar com você aqui fora Pode vir aqui ou não Não, eu tô chamando pra conversar Não, vai ficar muito escuro Não, vai ficar muito escuro Tá 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 muito escuro, vai ficar muito escuro aí Tá me agradando? Tá muito escuro, vai ficar muito escuro aqui Vai pro terraço aqui Vem pra cá, vem pro terraço Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, rapaz Vem cá, vai ficar aqui Bota cadeia aí e conversa Eu quero conversar com o senhor aqui, velho Bota a cadeira aqui, eu já botei e conversa É, porque eu tô manso pra falar com você não Ah, rapaz, escute Escuta, eu também tô manso Vem cá, eu quero... O assunto... O assunto tá aqui, galera O mais importante é com ele É com ele Você chegou agressivo Você chegou agressivo demais Não, rapaz Você chegou agressivo demais Eu botei a cadeira como honesto pra você sentar Eu não peguei, rapaz Obrigado A mulher tava aqui sentada e eu também sentado Eu peguei a cadeira pra você sentar pra conversar O que é que tem que conversar comigo Você chegou agressivo Vem cá, vem cá Já dou Bota a cadeira aqui e conversa alguma coisa Se você tá agressivo O meu vídeo vai virar pra sua banda Você tá falando errado Fala aqui, rapaz Vem cá Você tá falando errado Eu botei a cadeira pra você sentar aqui E você chegou agressivo Se tem alguma coisa que você sentar comigo Conversa aqui dentro, cara Eu tô de boa, rapaz Vem cá, é sério Não tá de boa nada, rapaz Vem a conversa De boa comigo todo dia jogar a cadeira pro lado de fora Oxe, eu peguei pra sentar aqui, rapaz Ah, foi pronto Vem conversar aqui Vem cá, rapaz Conversar, rapaz A cadeira aqui faz conversar aqui É só peca de tempo É só peguei, vai ficar aqui Vem cá, conversar aqui fora Vem cá, veja o tempo pra quê, velho Aí vai ficar, escute Aí vai ficar muito escuro aí O vento gostando aqui Vai ficar aí fora Vem cá 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 Ah, só não leva Vem cá 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 Então vem pra cá. Começa aqui. Tá bom, rapaz. Fica aí no escovar. Vai, vem pra cá. Pra cá. Eu tô arretando os rádios aqui já. Porque assim é no escuro, é pra não escudir. É, pra quebrar tudo. Não dá pra apalhar a leisinha ainda. Tá no escuro. Que escuro, olha pra escuro. Eu quero passar aqui. Eu quero passar com o senhor, claro. Que escuro, rapaz. Demora da hora. A gente se bora conversar. É isso que eu tô brincando, hein? Tem que abaixar essa cadeira. Quem vai te abaixar essa cadeira é eu também. Senta aqui. Eu quero ficar o claro. A gente se bora ficar no escuro, isso é vagalume. Ah, eu quero ficar o claro. Eu tô muito bom aqui mesmo. Tu tá bom e eu? Eu tô muito bom. Eu tô agressivo com você. Eu parei de agressivo. Você tá agressivo, então você vai encontrar um cara muito agressivo. Mas você vai encontrar. Já tá me estranhando. Vai na cadeira. Cadeira não. Eu posso ficar aqui. Dê o que é. É o que? É melhor você tá bem que pensado, hein? Não. Eu tô mesmo. Inseto ouvindo. Isso é agressivo. Não corre. Eu, Inseto, tô ouvindo? Olha. Escuta mesmo. Quando eu falar. Gato. Eu tô pra ouvir. Gato, vem aqui. O senhor vem. Eu só vou se eu quiser. Que você não manda em minha vida, não. O senhor é vagalume. Vagalume é você. Você é vagalume pra estar no escuro, hein? Vagalume é você. Quando você ver, gato, vem aqui. Eu vou se eu quiser. E é? Se eu vou se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou. Vamos pegar se for pra lá. Tá bom? Tá melhor, tá melhor. Tá bom, hein? Tá bom? Beleza. Se eu vou se eu quiser. Mas vou buscar a cadeira pra você. Segura. Eu sei que não. Você tá aqui. Vem pagar um pouquinho pra nós. Vamos lá pra ele. Eu vou te pegar. Eu quero que você. Eu gosto, meu porra. Você não quer que eu fique mexado? Não quer que eu fique mexado? Eu vou matar a mulher. Você não quer que eu fique mexado? A mulher vai cair aí. Eu quero que eu fique mexado com você. Eu quero que você que. Mas você tá com ciúme? Eu não com ciúme não, porra. O que é que tu quer? Diga lá o que é que tu quer. Que chega esse congresso e nem quer que eu comece comigo. Que safadeira. O que é que tu quer aí? Tu quer que eu vá comer tudo isso? O que é isso? Tu não quer falar? Ah, menina. Você não tá dando um queijão ali em casa, né? É, acho que ele não tá querendo não, viu? Pronto. Eu vou escutar o que é. Tá comendo um queijinho em casa, não? Que queijo? Um queijo, um queijinho branco. Quando eu compro, eu compro. Ah, sim. Sim. Se tu mulher da raqueja é tu, se for de perfeito... Essa cadeira virada não vai te machucar aqui, não? Vai, menina. Olha, me diga mesmo. Ah, tá machucando tu. Rapaz. É que grude. Não é, cara está grudada também até aqui, hein? Olha, a gente vai começar agora, hein? Aí tu quer o que? Aí põe com safadeza na cara aqui, vai? Por que? Eu não tô sentado no quadrado, tu quer sentar? Aí tu quer puxar aqui pra agressir, tu não vai em controle agressivo, amor. Não, eu filhada não. Tu tá com safadeza. A perna é sua? Tu tá com safadeza. A perna é dela, oxe? A perna é dela, mas homem nenhum não pode se botar a perna acima dela, se botar a panha. Eita. Tá bom? Como é que é a história? Homem nenhum não pode botar a perna acima de ela, se botar a panha. E é? Ah, tá bom, desculpa aí. Desculpa não, não te desculpo nada. É porque, escuta o meu, é porque eu tô com cansaço nessa perna, sabe? Com cansaço? Sim. Que tá com cansaço, então tá com cansaço. Então tá com cansaço. Olha aqui. A perna aí, ó. Bota aí, sua porra, essa perna aí. Tá bom, tá bom. Bota essa perna aí, seu nascado. Olha, vê só. O assunto é? O assunto... Olha, você mandou eu ver só. Eu vejo sol, vejo chuva. O assunto é o E, o I, o B, o C. Ah, escuta, eu não tô com brincadeira não, gato. E eu não tô com brincadeira, eu tô lhe ensinando a viver. Eu tô lhe ensinando a viver. Tá bom, tá bom. Vamos dar a ver só. Tá bom, não. Vou começar agora, você já machitou. Olha, olha. Agora não é mais brincadeira não. Agora não é mais brincadeira não. O assunto é... Então você tá achando que eu tava brincando, né? Eu tô até com pena de tu. Você tá achando que eu tô brincando? É. Olha... Você diz que não é brincadeira não. Você tá achando que eu tô brincando, né? Escuta. Então você tá brincando, eu não tô com pena de tu. Olha, escuta. Eu tô até com pena de tu. Com pena? Sim. Então vai ser melhor você voar, que nem galinha. Se você tá com pena de mim, então você vai voar que nem pavô, que nem galinha. Você tá ligado que você já casou, né? Quem? Você casou. Não, você viu eu ir pra igreja. Mas casou. Casei como? Você viu eu casar com o papai na igreja? Mas você mora junto com ela. Você viu eu ir... Tá junto? Você... casar não. Você viu eu ir pra igreja? Você foi... Mas eu... Tu não foi para ir no casamento não? Eu vou lá o direto do assunto. Vai lá o direto do assunto que eu quero ouvir. Eu quero a minha casa. Qual é a sua casa aí? Bom, eu... A partir de hoje... O que tiver seu entito aí... Olha... Ou tira... Ou leva ou vou jogar tudo no terreiro. Se você for jogar tudo no terreiro... Eu vou formar um negócio contra você. Com a justiça. Que você vai... Se você não pagar logo. Se você não pagar... Olha, você tem que me dar um prazo... Prazo... Que? Você tem que me dar um prazo... Pra eu sair da sua casa. Porque se você pegar... Jogar a minha coluna lá de fora... A minha casa... Que eu estou tirando. Já estou tirando. Se você pegar o reto que tiver aí dentro... Joga fora... Eu vou formar um terço com a justiça. Que você não pagar. Você vai pra cadê? Eu não saio dessa porcaria. Eu vou lhe dar um prazo agora. Vai dar um prazo... É pra quando? Pra hoje. Pra hoje não é pra mim. Se não você... Isso não é pra hoje. Você está funcionando. Está mandando eu sair da sua casa. Porque ele está botando pra fora. O prazo... O prazo para sair da minha casa. O prazo para sair da minha casa. É quem dá é você. É hoje. Eu não tenho... Eu não tenho isso no meu escrito. É o que? Eu não tenho isso no meu escrito. Mas eu tenho no meu. Quando um patrão... Ele bota um... O... O vivedor que está na casa dele. Dele. Ele vai... Dar um prazo para a pessoa sair. E daquele prazo para frente. Que o cara não sair. Quem vai para cadeu vai pagar. É o morador da casa. Então se você quiser. Que eu saia da sua casa agora. Se eu não saia para jogar fora. A justiça encosta. Meu amigo. É isso mesmo. Não quero mais conversa não. Entendeu? Vamos deixar de conversa. Se for para deixar de conversa. Já parei. Joga tudo no terreiro. Bora, bora. Joga que eu quero ir para a polícia agora. Eu estou certo ou errado? Está certo. Está certo. Está certo com você. Está certo. A casa é sua. Agora eu vou embora. Pronto. Quer ficar mais ela? Oxente. Quer? Vem cá, vem cá. Quer que eu vá embora? Vem cá, vem cá. Quer? Vem aqui. Você quer? Vem aqui. Eu vou falar um negócio. Ele está certo. Ele está errado. A casa é dele. Olha, ele está errado aí. A casa é dele. Mas você tem por escrito. Que a pessoa quando deve estar em uma casa. O camarada quer mandar a pessoa ir embora. O camarada diz. Você vai ficar em uma casa até tadia. O meu amigo, eu estou lhe expulsando. Até tadia. Está expulsando. Ah, você está expulsando e não se apanha já. O que? Você apanha já. Não parou de enrolar. Eu venho no país. Você vai saber o que é expulsar. Você está sabendo que quando a pessoa é expulsada de uma casa, expulsada é agressão e vai terminar apanhando. Saia da minha casa, mano. Você quer levar é fácil, seu porra. Viu? Você quer levar é fácil. Você não entira. Você é da minha agressão. Você vai para o paro. Entendeu? Oxi. Isso é paro. A casa é minha, gato. A casa é sua. Mas você tem que dar o paro para eu sair com um meio, ou com três semanas, ou com uma semana. Mas não é assim não. Tu vai tirar as tuas coisas ou vai querer que eu jogue no terreiro? Ah, pois, joga. Quando você jogar, eu meto no paro. Aqui. Vai. Tire. Tire. Se eu quero meter no paro de você, vai começar agora. Vai, seu porra. Vai. 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 Por favor, você vem. Entra aqui. Entra aqui. Que eu quero meter no paro de você. O que você vai entrar? Entra aqui. Joga no meu terreiro. Joga. 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 Vai. Meu amigo, ela está pedindo a minha casa. Ela está pedindo aqui para botar as portas aqui já. Pode botar a bora. Você vai ver assim. Eu vou ficar aqui até tadinha. Até para semana ou um mês. Tá bom? Certo? Mas rapaz, será que isso aqui vai... Certo? Eu vou ganhar para tu. Se tu jogar a minha coisa no meio do terreiro, a justiça... Vem cá, Zona Ques. Vem cá, vem cá. A justiça vai chegar. Manda esse cara parar de enrolar em conversa. Eu estou mandando ele sair da minha casa. Eu quero a minha casa. Eu estou lhe expulsando, rapaz. O senhor já casou. O senhor me abandonou. Já era. Ela achou que eu sou uma cobra. Perdeu a casa. Perdeu a casa. Perdeu a casa. Peraí. Joga ali. Joga ali. Joga ali. Joga ali. Você tem que dizer assim. Você vai ficar aqui até tadinha. Eu cumpri sua palavra, eu fico até no dia que você quiser. Pronto, surto meu. Até para semana ou um mês, você dá um prazo a mim. Porque se jogar agora no meio do terreiro, você quer que eu chamar a polícia para ser a favor a mim. pra ter uma lapada boa pra poder sair. Não, agora tem negócio bom pra gente. Um acordo. Eu quero um acordo. Se for um acordo, eu quero um acordo. Se for um acordo bom, eu entre de acordo. A gente vai entrar num acordo. Se for um acordo, eu já joguei fora. Se tem acordo, eu aceito acordo. Eu aceito acordo. A gente tem um acordo. Um acordo. A gente vai fazer um acordo agora. Pra eu não tirar você daqui agora da casa. Não conversa besteira. Fala que nem um homem. Fala sério. Pronto, pessoal. Vou ser aqui. Você vai dormir aqui. Aqui com ele. Como o senhor quiser. Uma noite que você dormir aqui, eu vou dormir uma noite com o senhor lá. Aonde? Mas os dois. Ah, rapaz. Você vai dormir comigo? Sim. Pra você dormir uma noite aqui, eu tenho que dormir uma noite lá também. A casa aqui não é minha. Vai lascado pra lá pra tirar a tua cabeça fora. É um chateau. Vai dormir comigo lá. Tu sai um homem ou um viado? Eu não vou dormir com você não, mano. Eu não vou dormir com você. Um idói. Você vai dormir aonde? Você tem onde dormir. Você não vai falar não que você é panha lá. Ah, não. Eu não tenho medo de dar uma lapada não. Não tá certo. Pera aí. Ô Zuclete, eu não... Eu tô errado. Quem tá errado? É pra dormir lá, a noite lá. O que é que tem? É, não tem nada não. Amigo mesmo? Amigo, gato. Amigo, gato. Amigo. Amigo é pra essas coisas, gato. Eu vou ficar aqui até quando eu quiser. Seu porra. Vai te lascar, velho. É, eu vou ficar aqui também até quando eu quiser, seu porra. Ô gato. Mas gostou a coisa, não aceitando a coisa não. Ó gato, não é sério. Brincar é brincar, olha. Então, vamos fazer assim ó. É melhor tirar fundo. Entendeu? Presta atenção. Eu vou falar com o senhor. Esse conversa mesmo é perto de você, seu porra. Ei, viu? Eu tô falando com você. Presta atenção. E o que é que tu pega na pinha aberta também? Eu tenho que passar... Vai, vai, vai. Não, não. Não, não. Não, não. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Olha. Eu ainda vou dar, olha. Olha, eu já prestei atenção e cala a boca. Tá bom? Eu já prestei atenção e cala a boca. Não vá dormir onde eu vou dormir não. Tá bom? Você me dá uma semana ou duas semanas por cá aqui. Pra eu resolver minha vida. Não. Tá bem? É muito. Uma semana. E eu quero uma semana na minha casa amanhada. Não quero nada. Eu quero que você saia hoje, rapaz. Ah, pois o seu marretal eu passo mais de meio. É o que? Pois você não quer uma semana não? Eu vou colocar a justiça. O seu mar... Vai botar a veneno? Vou botar a justiça. Ah, ah, ah. Eu entendi. Eu vou botar a veneno. Eu vou colocar a justiça. A justiça em que? A justiça tá do meu lado. Sai pra lá, tá achando que é isso. A justiça tá do meu lado. Que ninguém não expulsa ninguém da cara da pessoa assim não. Ó, gato. Vem cá. Vem cá, gato. Vem cá. Abra a boca aí. Vem cá do que? Tu tá pensando o que? Pra que tu não pede satinho? Olha, eu vou medir. Tu vai medir o teu dedo. Eu vou medir o teu dedo pra colocar uma chapa de bunda. Pra que tu não pede satinho? Não mete sua traseira aqui, porra. Não, rapaz. Pera aí. Mete sua traseira. Ai, quem quer saber de uma coisa? É melhor. Tu fala com isso que é melhor. É clássico, cara. Olha, tudo é um tipo de pesquisa que tu vai apanhar já, viu? O que, gato? Tá com safadeza, rapaz? Tá que nem homem ou tá com safadeza? Tu quer alguma coisa? Tu quer conversar comigo direitinho? Tu conversa. Não quer? Você me deu um prazo pra casar na sua casa, um meio ou uma, uma, uma ou duas. Hoje, o prazo é hoje. Vai pra jogar minhas coisas, que eu sempre pra jogar, joga mesmo um pau. Galera, comenta aqui se eu tô certo ou errado. O meu prazo é até hoje. Ele casou. Hoje não. Ele casou. Ele casou e não quer sair da minha casa, galera. Casou. Casou. Casou ou não casou? Casou. Casou. Mostre o papel. Casou, rapaz. Casou. Casou. Vai, seu porco. Meu lascado. Tá conversando seu, papai. Eu só saio dessa porcaria e agora quando eu quiser, seu merda? Viu? Ei, olha. Ou tu vai sair pro bem. Vem. Vem pra cá. Ou tu vai sair daqui pro bem. Vem pra cá, lascado. Vem que eu quero passar por tua cara, vem. Ou eu vou botar a poliça. A poliça? A poliça tá do meu lado. Fala do lado? Vai. A poliça tá do meu lado. Vem sair, galera. Se inscreve, compartilha. Mete o dedo no canal de gato, ó. Olha, canal não. Não bota nada. Aqueles caras tão safadeiros. Não bota nada aí. O canal de gato tá aberto pro público meter o dedo. Mentira desse canal. Tá, o canal dele tá aberto pro público meter o dedo aí. Se inscrever, compartilhar e deixar o comentário. E não esquecer de compartilhar pros amigos. É, não é, São Pedro? Mete o dedo no canal dele. Mete o dedo com força. Aí quer dizer que tu ouve a beza aí, senhor? Abra beza? Sim. Eu tô falando, tu vai ver se... Tu vai ver se eu não vou expulsar tudo da minha casa? Na hora que nós tivermos medo. Tu vai ver? Tu vai ver? Aí quer dizer que além... Ô, tu vai sair pro bem. Aí quer dizer que além de tu mandar eu sair da tua casa, ainda tá dizendo pra galera isso. Deixa eu falar. Fale. Outro vai... Olha, vê só. Outro vai sair. O bem. É um topo tacou. Vai sair. Vai sair tudo de mal. Tá começando merda, calma. Tá começando merda aí, ó. É isso aí. É? Fica merda aí, tu...